E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. E o vencedor foi o... Mano, Luffy. Cravei. Luffy safadão. Mano, eu nunca acerto, né, velho? Riquelme. 13,23, 2. Ficpei, cupom SORTE, 40% de bônus. 100 dólares. 100 dólares vai virar 140. Eu não sei porquê, mas eu tenho um certo preconceito com quem coloca esses caracteres nada a ver no título. Mas vamos ver se a gente consegue. Isso aqui é caracteres de noia? Então vamos tentar fazer um profite na conta do noia, velho. Um inventário temático da Imperial, velho. Começando pela Alp da Cobrona. Opa. O dó já virou 6. A Alp já está garantida. Agora a gente vai atrás de uma M4A1. M4A1 da Imperial, já tenho uma aqui em mente. Fá. Fá. Eita, beitou. Vamos dar uma olhada no Proverb. É o inventário da Imperial ou de um Zoológico? Fá. Fá. Fum. Ai, velho. Aí vocês são foda, né, velho? 22, 71, 40. Agora é o T. Fim. Pegamos, pegamos, pegamos. Coisa linda. Já estamos de Alp e já estamos de M4. Agora uma K, velho. Aí que vocês vão gastar mais ainda, velho. Vingança de Água Marinha. Só que não é animal a Vingança de Água Marinha. É? Não é uns peixes, velho. Não, vou mudar a K, velho. Não, vai ser Ice Coaled mesmo. Fá. 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 Vamos ver o Proverb. 46, 17, 26. Vem! Hum... Não veio. Vamos resetar, resetar. Vamos na estratégia, na moral. Fá. 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 Um. Deixa eu ver. 54, 81. Fá. Fá. Toma. Tá bom. Então já pegamos a Alp. Já pegamos a M4. Já pegamos a K. Agora a gente vai atrás de alguma USP verde. Fá. 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 Um. Ok. E ok, 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 ok. Três Probable Fair terríveis. Fá. Ah, chegou a Alp já. Reserta, reserta. Fá. 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 Um. Eu não vou nem olhar, velho. Eu já vou pro TI direto. Porra. Aí é foda. O cara ganhou uma luva agora na caixa Bitcoin? Longe. Longe. E longe é. Fá. Fá. Um. Pagou. Pagou, pagou, pagou. Eu ia na faca. Se não tivesse pagado agora, eu ia na faca. Ó, pegamos então. A Alp, a M4, a AK e a USP. Com Glock já consta o inventário, velho. Nuclear Garden, né? Pode demais. Sete dólar aqui, ó. Fá. 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 Eu tô errando o timing do TI, hein, velho? Eu vou mais uma. Pagou, 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 pagou. Ah, o inventário dele tá ficando legal. Esse que importa, ó. Ah, uma MAC 10, né, velho? Uma MAC 10. A própria Nuclear Garden, pra combinar, né? Fá. Fá. Na real, o que a gente já fez o papá, né? Fá. Fá. Só mais um, só mais um. Velho, eu vou na faca. Eu vou na faca direto. Fé. Paga, porra! Tá lá, velho. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Focado em skins verdes em homenagem à grandissíssima Imperial. Tá, velho. Tá lá. Nem precisava dos 20%. 10% já pagava. E aqui eu já vou chegar assim, ó. Toma. 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 É. Gastei. Gastei o... Ah, aí não tá disponível. Aí é foda, né? Aí, a SG verdona. Aí, ó. Deu certo no final das contas. Pegamos uma SG full verdola pra ele aqui. Mas a gente ainda tem que pegar uma desert. Bom que a gente tá escapando os reds e tudo. Toma. Pegou. Pronto. Essa decoa vai ser meio que uma skin neutra. No meio do inventário. Só pra ele ter, tá ligado? Qual que é mais bonita? Essa Melachite. Essa Last Dive. Essa Nuclear Garden. Essas três opções de verde e verde. Eu acho que esse verde da Melachite aqui é um verde mais... Né? É um verde mais... Tchum. É um verde verde. Mas a nuclear, o chat tá falando que é mais God. Então vamos pra cima dessa nuclear aqui. É uma das mais top, inclusive. Não vamos nenhuma baratinha, baratinha não, velho. Tá? 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 Um. Será que agora é a hora do Tei? 58 22 84 Tei. É deles. Toma, então. É assim que a gente gosta. Com facilidade. Se é cigonete, cupom sorte. Pá. 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 Pum. Vamos ver se agora é a hora do Tei. 38, 8, 1, 9, 4. Não, agora é o Tei. Tei. Hum, não veio. Se não pagar no próximo clique, eu vou na luva. É claro que se é cigonete não ia deixar eu ir na luva, né, velho? Ele sabe o que nós ia aprontar pra cima da luva. O que a gente pega agora? Já pegamos o Mech 10, já pegamos o MP 9, já pegamos o USP, Glock, Alp, AK, FACA. R$250. Aquela lágrima de crocodilo, tá ligado? Tá. Tá. Um. Já vamos no Tei? Tá lá. Ela é a única verde, verde, verde. A T-Shot é verde, vamos nela, velho. E aqui é só Tei, Tei. 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 É, tá maluco, 70 centavos. Tei, 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 Tei. Do bambu, botar o bambu na mão dele aqui, ó. Bambu. Ó, Tei. 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 Ah, se não pagasse agora eu ia na luva, com certeza, velho. Carved, Carved Jade. Essa alg é muito foda. Pá. Ih. Apagou. Então toma. Aqui é só Tei. Tei. É. Então pega. Pá. Apagou. Apagou, pagou, pagou. Caralho, esses últimos aprimoramentos aqui. Ele deu sorte pra caralho, hein. Aqui, ó. 2 e 10. É a mais cara que tem. Vamos nela mesmo. Pá. Pá. Hum. E aí. Tem. E aí. Tem de novo, né? Tem de novo. Eu acho que só essa que falta. É, pegamos. Tá Pagou, 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 pagou Essa daqui é verde P90 verde P90, P90 Vocês conseguem pensar em mais alguma arma que tá faltando? Ai, será que vai dar bom, clã? Tá Tá Beitou Um A gente vai ter um tiro, velho A gente vai ter um tiro Tá Beitou, pagou, pagou Pegamos um agente brasileiro, legal Agora a gente precisa de um DR Vamos pegar o carecão, carecão Tá Pá Pá Ai Um Será que vai dar pra pegar, velho? Por favor É só mais ele tá lá Ótimo Bom, clã A gente terminou o conteúdo aqui, velho De verdade, a gente montou um inventário completo verde em homenagem à Imperial Camas não veio mesmo Ela não tá mais disponível, que legal Aqui não vai o quê? Aqui não vai o quê? Claro que vai, claro que vai, claro que vai Montamos um inventário temático da Imperial pro inscrito aqui É E vamos somar tudo que a gente ganhou aqui pra ele pra ver se realmente valeu a pena A gente depositou 150 dólares Vamos lá 39 Mais 64 Mais 33 Mais 71 Mais 34 Mais 505 Já passou O depósito veio até aqui E todo o resto foi brinde Mais 8 Mais 51 Mais 30 Vou arredondar os centavos das outras 35 Mais 9 20 30, né? 30 30 8 5 Aqui foi baratinha essas daqui, ó 6 Quê? 62 o agente É mesmo, né? Ele era mais de 10 dólares 1.062 reais o inventário dele Good Good M4 Nice Essa K aqui que ela não é muito verde, né? Não é muito verde Alpe da Cobrona Tem que arrancar esse EG aqui, viu? Meio veterana de guerra, mas tá ok O que importa é que é verde Nossa, essa Glock tá insana de bonita, né, velho? Top ASG Nossa Mano, uma ASG muito bonita E se eu não me engano Ela foi super barata Essa MAC 10 tá insana Insana Linda, linda Tá meio fosca Mas é bonita do mesmo jeito Mano, eu gostei muito Com os adesivos aqui, velho Ela fica insana Caralho, dei valor pra essa 5 e 7 Reven, tá? Ué, cadê os adesivos? Rasparo! Rasparo os adesivos da AUG, velho Mas ela tá bonita Caralho Pilantra Ou tá bugado Não sei Pode ser que esteja bugado O único problema dela É que ela é minimal Era e tem um desgaste muito grande Então pra essa AUG ficar perfeita Tem que ser Factory New Mesmo com float bom Maravilhosa Top Revolvão Caralho, foi skin pra porra Que não pegou pra ele, hein? Revolvão Galil Nossa, essa Galil Veio meio zoada Ih, velho Essa do Alberetas É muito linda, mano Essa do Alberetas É muito linda Eu não sei porque Ela tá barata, velho Ah, no CSGO Ela era mais bonita No CS2 Ela tá meio badara Ele deve ter entrado lá E bugou aqui, velho Tá, tá, tá Então essas outras skins Vamos ver no CSGO Deve ter tomado ban já Nossa, mano Ela parece ser uma Uma P90 full horrorosa E no jogo ela é bonita, velho Ah, deixa eu ver se os adesivos da AUG tá bugado Ah, os adesivos da AUG tava bugado lá no CS2 mesmo O cara não raspou não Tá com todos os adesivos intactos aqui Então, mano, esse foi o inventário temático Da Imperial Tô inscrito CSGO.net Cupom sorte 40% de bônus no seu depósito Editor, me desculpa por esse bruto de uma hora e um minuto Mas... O inscrito mereceu